Olá gente, eu sou o Marcelo Freixo, deputado estadual aqui do Rio de Janeiro e queria me dirigir a você do Distrito Federal e pedir para que você conheça o Rafa Madeira, é o nosso candidato a deputado federal aí, número 500. O Rafa é um jovem, militante de direitos humanos, trabalha com a questão da criança e do adolescente e é muito importante que no Congresso Nacional, cada vez mais conservador, reacionário, que tenta reduzir a idade penal, que a gente tenha uma voz como a do Rafa, que conhece tanto esse assunto, que tem identidade com isso, seria muito importante para todos que querem uma sociedade mais justa, um deputado federal, eleito pelo Distrito Federal, como o Rafa Madeira, 500, tem todo o meu apoio. Quanto?